O que é o shopping Cidade Jardim? E cada vez mais relevante para os negócios no Brasil. Ao longo desses últimos cinco anos, a gente mudou muito o nosso negócio. E o negócio de vocês também mudou muito. Então, eu queria começar dando as boas-vindas a todos, e vendo um monte de gente conhecida aqui no nosso dia de hoje, onde a gente vai tentar conversar um pouco sobre produtos de consumo e como é que o digital impacta esses produtos de consumo. Mas, antes de falar de produtos de consumo, eu acho que vale a pena só trazer uma recapitulação do Google e dar as boas-vindas a vocês. Eu sou o Fábio Coelho, queria dar as boas-vindas mais uma vez a todos vocês que vieram antes aqui ao Google, que não vieram. E falar um pouquinho de Google, e trazendo esse contexto maior para a gente, do que é relevante e o que faz a gente gostar tanto de fazer parte desse momento de transformação da sociedade digital, é pensar um pouquinho nisso aqui. Eu olho para a tecnologia e a gente pensa em tecnologias que podem tornar o mundo um lugar radicalmente melhor. Essa transformação, a gente vê ali seis, sete exemplos que são fantásticos, e a gente olha esses exemplos um pouquinho como uau, que legal, ou então, uau, será que isso vai acontecer mesmo? Por que será que esses caras estão pensando num carro que dirige sozinho ou num pequeno robô que tem a capacidade de polenizar colheitas no momento em que as abelhas estão começando um processo de extinção ou uma lente de contato que pode medir os indicadores do corpo de uma pessoa para que a gente tenha um processo menos intrusivo de detecção de doença ou de alteração de estado de saúde. Por que será que uma empresa tenta fazer um trabalho de acesso? E, quando a gente pensa nessa transformação, eu vou direto no conceito do Google X, que são grandes problemas que nós temos diante de nós, como sociedade, tecnologia inovadora, podendo gerar uma solução radical. O Peter Diamandis, naquele livro Abundância, ele fala muito sobre isso, que a gente reclama que a gente tem um problema de fome por falta de distribuição de comida ao redor do mundo, quando, na verdade, a gente produz mais comida do que a gente consome. Ou a gente tem um problema de falta de energia em alguns lugares, quando a gente observa bem, a gente tem uma energia solar, uma energia do vento, que a gente não consegue aproveitar de uma maneira eficiente ainda. Então, tudo tem a ver com a capacidade nossa de organizar informação e de se organizar ao redor de solução de problemas, e o Google X pensa nisso inicialmente quando a gente fala sobre acesso, mas também indo além do acesso, quando a gente fala de saúde, energia, transporte, que são algumas daquelas áreas que a gente vê ali. Mas, quando a gente pensa hoje em dia realmente na nossa realidade e trazendo isso para o mercado de comunicação, a gente tem hoje em dia um consumidor completamente diferente e um consumidor mobilizado. A Always-On, móvel, o tempo todo, numa velocidade que ela surpreende até mesmo a cada um de nós que trabalha nesse setor. A gente, dependendo da categoria, a gente já vê mais buscas móveis do que estacionárias. A gente já vê um consumidor cada vez mais entrando direto nesse mundo através do smartphone. No Brasil, eu me lembro, para quem tem um pouco mais de tempo de mercado, quando trabalhava em 2001 na BCP, aqui na Telecomunicações de São Paulo, o pessoal falava, a gente tinha 20% de penetração de telefone celular. A gente falava, mas algum dia vai ter 60%, 70%. Eu falei, não, não vai nada. Algum dia vai ter 60% de penetração de telefone celular, isso é caro. Hoje a gente tem mais de 100% de penetração e o smartphone já está chegando aí nos 40%, 50%. Vai chegar um momento que a gente vai resolver esse problema de acesso e vai ter 100% de penetração de devices conectados, que vão ser não apenas devices conectados daquela maneira tradicional que a gente conhece de smartphone, mas através da internet das coisas, que é o que está começando a se materializar e com conceitos de inteligência artificial e outros conceitos poderosos para a gente poder criar uma sociedade melhor. Pelo menos no que se refere a algumas pequenas partes do que significa ser uma sociedade melhor que a gente pode ajudar. Mas, quando a gente pensa nisso e pensa na realidade de hoje, não só a gente tem um usuário diferente, mas a gente tem um Brasil diferente. A gente tem um Brasil que cresce zero, menos 0,6 ou menos 0,4, que é muito diferente de um Brasil de quatro anos atrás e um Brasil de oito anos atrás. E esse Brasil diferente de hoje, conversando com várias empresas e vários executivos de mercado, há um sentimento de pessimismo misturado com ansiedade em relação à mudança, que depende muito de fundamentos macroeconômicos ou de entidades ou de mudanças que estão na mão de terceiros. Às vezes, a gente se reúne em grupos de executivos para discutir o futuro e eu falo, gente, eu não sei como é que vai ser o futuro. O que eu sei, até porque a gente não vende PIB aqui no Google, a gente vende eficiência. Vamos tentar encontrar formas de ser mais eficientes na venda, na produção e no processo de comunicação. Essa eficiência do que a gente pode fazer, e eu acho que vocês vão ver hoje aqui um pouquinho disso, a gente se sentiu na obrigação de trazer para vocês exemplos, soluções e pessoas que podem inspirar no que se refere a tornar os planos de mídia mais eficientes, tornar a comunicação e o engajamento dos targets mais eficientes e entender como é que a gente captura essa série de intenções. A gente vai ter um monte de exemplos aqui para quem a gente veja dentro dos planos de mídia, como a gente pode buscar saving ou alcance incremental, como a gente pode trabalhar os targets cada vez mais sem dispersão, para que a gente tenha com clareza, através de analytics, um entendimento de com quem a gente está falando e como a gente consegue se comunicar com esse público tão arisco e tão multiplataforma que ele consegue estar em várias plataformas ao mesmo tempo. E, logicamente, entendendo que essas pessoas são interessadas, a gente vai trabalhar para que a gente possa trazer para vocês soluções ou pessoas que vão falar sobre soluções que significam melhorar a conversão dos interessados. Isso está, essa revolução, essa evolução que está acontecendo no dia de hoje, ao redor do mundo, demanda que a gente esteja totalmente lá, alinhado com relação ao que a gente pode fazer de melhor, porque cada vez mais a tecnologia faz aquela alteração básica, ela reduz, as pessoas valorizam soluções que reduzam custo, que reduzam tempo e que reduzam espaço. Cada vez mais a gente vive num mundo que é mais intolerante com ineficiência, porque as informações estão mais disponíveis. E essa intolerância com a ineficiência, ela funciona muito bem no dia de hoje do Brasil para cada um dos nossos negócios. Então, gente, quando eu penso nisso aqui e penso no entendimento do que a gente tem pela frente, nada melhor do que abrir um tem que se pedir, desejando a vocês, que vocês tenham uma ótima manhã, agradecendo a presença e a parceria de todos vocês que estão aqui com a gente, e chamando vocês realmente para que vocês possam, ao entender, ao discutir, ao pegar alguns exemplos que estão sendo trazidos aqui, levar para a realidade do negócio de cada um de vocês, para que a gente esteja no máximo de eficiência no que se refere à nossa capacidade de fazer negócio. Cada um de vocês está na sua máxima capacidade. O resto a gente não consegue controlar, então vamos focar no que a gente consegue tratar, no que a gente consegue controlar e eu espero que vocês tenham, hoje, aqui pela manhã, excelentes exemplos e que possam levar para cada um, para a empresa de vocês, uma ótima, pelo menos uma ótima, um ótimo ferramental de referência sobre essa busca de eficiência. Então, não vou falar mais não, só queria deixar realmente um bom dia a todos vocês, agradecer mais uma vez a presença aqui no Google e chamar a pessoa que cuida, que é realmente o dono do show, que é o Márcio. Márcio, é você que vai falar agora? Então, seja bem-vindo, chamar o Márcio Gacês, que está no dia a dia com vocês, fazendo com que a gente consiga evoluir com cada empresa nessa parceria, com cada agência de propaganda que está aqui hoje, porque a gente acredita que esse triângulo é o triângulo que vai fazer com que a gente consiga criar um ambiente ainda mais forte para o Brasil de hoje. Márcio, obrigado, seja bem-vindo. Pessoal, bom evento a todos vocês, tenham um ótimo dia, qualquer coisa a gente está por aí. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá?